A Luciana me disse que você foi ao enterro hoje. Fui, fui representando a escola. A Delade foi também, ficou lá comigo. Mais um barraco, viu? Deus me livre! Só faltaram arrancar a defunta do caixão. Ela me contou. Disse também que a menina estuda lá na escola. Quem é? Marcinha? Eu acho que ela foi sua aluna no ano passado. Marcinha? Não é a Marcinha Nascimento. Não, não, é a Marcinha Andrade de Melo. Mas todo mundo conhece ela por Marcinha. Lela! Oi! Lela! Oi! Vamos lá, os dois já vão entrar. Por que interesse? Curiosidade. Ah, só isso. Desculpa, pai. Eu briguei, fiquei com raiva. Mas não concordo com o Rodrigo. Não acho que ele tá certo. Nem podia ter feito o que fez lá no cemitério, perto de todo mundo. Já passou, esqueça isso. Eu fico pensando que realmente eu devia ter chamado você ontem, quando sua mãe ligou. Mas é que eu... De verdade, eu não imaginei que ela poderia estar morrendo e querendo falar com você pra se despedir. Pensei que ela fosse ainda resistir mais, viver um tempo ainda. Mas me enganei. 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 Ficaram com fome. Eu, pelo menos, já estou. O senhor tem toda razão. A Silva saiu pra buscar e ainda não voltou. Mas eu vou resolver esse problema. Um instantinho. Rafael. Rafael. Faça as honras da casa e da família. Eu vou sair um instante pra buscar os noivos, tá? Eu vou sair um instante. Eu vou sair. E aí? Eu vou sair. RAS! Para, Tio. Para, Tio. Que larga, Tio. Para! Tio, Tio. Meu Deus do céu, Tio. Para! Tio, já falei que eu não quero mais de nada com você! Chega, acabou! Você não percebeu, não? Amor de prima é pra sempre, Luciana. Não acaba nunca. Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu!